Fala pessoal, voltando aqui, olha aí pessoal, olha a cena, só moto animal, Ducati, 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 S1000, S1000, como que vamos? Eu deixo o like aí, Fortaleza, e vambora! Dá pra acompanhar essa pessoa não, essa pessoa é brava demais Pessoal, estamos aqui em duas S1000RR E três Ducati, V4 Panigale E três Ducati, V4 Panigale E três Ducati, V4 Panigale Esse amigo aí da frente, ele pilota, ele tá me dando um estoque de... De pilotagem, pra pilotar a moto, fazer a curva Na verdade, todos eles pilotam ali na frente E aí Vamos lá. Vamos lá. O outro parou. O cara jogou o carro no meio da pista. O que aconteceu ali? Deixa eu parar mais na frente ali. Jogou o carro no meio da pista. O outro conseguiu desviar. Tinha um amigo parado ali na frente. Que eu não entendi direito. Eu não sei. Não, o que que houve? Vamos voltar lá. Voltar por aqui, ó. Por aqui, ó. Por aqui. Acho que dá pra voltar por aqui. Será que caiu a câmera dele? Quando tinha o que, ó? Furou o pneu. Furou o pneu do avião. Furou o pneu? Furou o pneu dele. cops. Furou o pneu do avião. Vamos lá. O pessoal furou o pneu do amigo. Ainda bem que furou aqui no aterro, não furou lá naquela era de risco que a gente costuma passar. Tem um borracheiro ali em Copacabana. Furou o pneu dele. Tem um borracheiro ali. Vou desligar aqui pessoal, valeu. Daqui a pouco eu volto.